Fui ao mar, desde tempo ao tempo, ver nascer, todo sol me fecha, vida tem, mil motivos pra sorrir, sorrir. Só você, pra transformar meu dia, linda de viver, tanto que ilumina, nem chegou, eu já te esperava. Quantas horas e alegrias fazem o amor valer, a saudade que me tinhas, é o dia de você. Tento-me para dentro e fecho a janela, o Brasil e o meu dinheiro irão as boas noites, e a minha voz contente dá as boas noites. Oxalá, a minha vida seja sempre isto, o dia cheio de sol ou suave de chuva, o tempestes mudam, sou como se acabasse o mundo, a tarde suave, os anjos que passam o interesse de dados na janela, o último olhar amigo dado ao sossego das árvores, e depois, fechando a janela, o meu dinheiro aceso, sem ver nada, sem ressaiar nada, nem dormiu. E senti a vida correr comigo, como o que é do seu leito. E lá fora, um grande silêncio, um desculpado. Enquanto o sol se arrastou, aquele abraço precisava, a vida vai sempre feliz. Enquanto o sol se arrastou, aquele abraço precisava, a vida vai sempre feliz. Enquanto o sol se arrastou, aquele abraço precisava, a vida vai sempre feliz. Obrigada.